Bom, o Boyboy pediu pra eu separar as perguntas do próximo Baby Responde, porque ele tá ocupado. Isso é perfeito! Parece que tem alguns inscritos tentando contar pra Baby que eu tô lendo o diário dela. Agora vamos ver... Hum... Aqui... Fernando Neto, te desafio a montar uma frase usando as palavras abaixo. A hora lê lista segredos. O quê? Boa tentativa, Fernando. Mas esse comentário nunca vai parar na mão da Baby. E você agora tá encringado. Vai pra minha listinha negra. Isso mesmo. Vou mandar duas caixinhas. Uma com os comentários pra Baby responder. E o outro com os comentários da listinha negra. Agora vamos para o próximo. Deixa eu ver... Aqui. Helena Ribeiro. A Ballora lê o seu diário. Helena não pode contar pra Baby. E por isso que você vai pra minha listinha negra. Helena. Deixa eu ver o próximo. Aqui. Guilherme. Baby. Você sabe que a Ballora lê o seu diário. Guilherme, você tá encringado também. Vamos ver o próximo. Miguel. A Ballora lê o seu diário. Miguel não pode contar pra Baby. E você tá encring... A Ballora. Fred. O que foi, Fred? Eu tô culpada. Ah. O Boy Boy pediu para eu vir aqui pegar os comentários dos inscritos. Tá bom. Tá aí. Na mesa. Nessa caixinha. O da direita? É. Agora vai logo. Eu preciso colocar alguns inscritos na minha listinha negra. A Ballora. Peraí. Eu disse esquerda, né? Ah não. O Fred pegou os comentários da listinha negra. E vai levar pra Baby. Droga. Eu preciso fazer alguma coisa. Cadê ele? Ah não. Ele tá ali com a Baby. Obrigada, Fred. Não foi nada, Baby. Droga. Ele entregou os comentários. Que barulho foi esse? Laura, é você? Fred. Você tá encringado. Você deu a listinha negra pra Baby. Com todos os comentários falando que eu li o diário dela. Ela vai descobrir tudo. E o que você vai fazer? A gente tem que entrar no camarim dela e trocar as caixinhas de comentários. Mas, Laura, eu tenho ensaio agora. Fred, não começa. A gente tá com problemas maiores. Agora toma essa caixinha de comentários e vai lá e troca pela listinha negra. Vai logo. E aí, galera? Ai, Chica. Você quase me matou de susto. Eu não posso conversar agora. O Fred tem que falar com a Baby e é importante. Ah, eu também tenho um recado importante da Baby. Ela disse pra vocês jogarem esse jogo. Tá, tá bom. Depois eu jogo. Mas deixa a gente ir. Ah, eu não posso não. A Baby fez eu prometer que... Eu só posso sair daqui se vocês jogarem esse jogo. E daqui ninguém sai até vocês gravarem esse gameplay. Oh, droga. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma